Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a classificação atualizada do Brasileirão Série A 2021 Jogos de hoje e resultado de jogos de ontem Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo exclusivo E assiste o vídeo até o final que vai valer a pena, beleza? Então vamos lá, em primeiro lugar você tem aí o Atlético Mineiro com 68 pontos, 31 jogos Em segundo tem o Palmeiras com 58 pontos, 31 jogos Em terceiro tem o Flamengo com 57 pontos, 30 jogos Em quarto tem o Red Bull Baragantino que meteu 3 no Fortaleza ontem com 52 pontos 52 pontos, 32 jogos Em quinto tem o Corinthians com 50 pontos, 32 jogos Em sexto, Fortaleza com 49 pontos, 32 jogos Em sétimo, Internacional com 47 pontos, 32 jogos Estamos em oitavo, América Mineiro Que tem 44 pontos, 32 jogos Em nono, Fluminense com 42 pontos, 31 jogos Em décimo, Atlético Paranaense com 41 pontos, 32 jogos Em décimo primeiro, Santos com 39 pontos, 32 jogos Em décimo segundo, Cuiabá com 39 pontos, 32 jogos Em décimo terceiro, Ceará com 39 pontos, 31 jogos Em décimo quarto, Atlético Goianiense com 38 pontos, 31 jogos Em décimo quinto, São Paulo que pega hoje o Flamengo no Murubim com 38 pontos, 31 jogos Em décimo sexto, Bahia com 36 pontos, 31 jogos Em décimo sétimo, os rebaixados aqui, Juventude com 33 pontos, 30 jogos Em décimo oitavo, Esporte Recife com 30 pontos e 32 jogos E o Grêmio com certeza também vai para a Série B ano que vem Com 29 pontos em décimo nono e 31 jogos E a Chapecoense que já caiu, acho que desde o início da temporada Com 15 pontos e 31 jogos Beleza? E amanhã, não, meu filho É hoje, se liga, nesse domingão Você tem mais tarde, às 4 da tarde São Paulo e Flamengo São Paulo recebe o Flamengo no Murubim Às 18h15 da noite Você tem aí o Fluminense, recebe o Palmeiras Às 19h tem Ceará e Esporte Recife E às 19h também tem Chapecoense e Juventude Os dois rebaixados brigando aí Acho que é para um dos dois cair primeiro Fechando aqui a 32ª rodada Beleza? Valeu, tamo junto Fica na paz, fica com Deus Tenha um ótimo domingo Um ótimo feriado Que Deus te abençoe Não esquece Não é inscrito Se inscreve, comenta, compartilha Com a galera aí Que é para todo mundo ficar por dentro do futebol Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?